Você sabia que era pra um personagem muito importante e Naruto nem existir? Pois é, essa e outras curiosidades eu te conto agora nesse vídeo. Então já deixa o like pra não esquecer, se ajeita no sofá, aumenta o som e bora comigo! Fala, gênio! Beleza? Você sabe que Naruto é um verdadeiro fenômeno mundial, né? Pois é, em pouco tempo do lançamento do anime, ele logo foi comparado com animes gigantescos como Dragon Ball, Cavaleiros e até Yu Yu Hakusho. Mas também não é pra menos, né? Com lutas mais focadas na estratégia do que no puro poder em si, selos de mão que todo fã já tentou fazer e personagens extremamente carismáticos e bem desenvolvidos, a receita estava fechada, era sucesso na certa, né? E uma das coisas que eu mais gosto em Naruto é justamente a quantidade de personagens que são bem trabalhados, bem desenvolvidos e um episódio de um personagem que às vezes é até um pouco distante se torna épico, como por exemplo a luta do Gaara contra o Rock Lee. E claro, como todo bom anime de respeito, não podem faltar lições básicas de coragem, lealdade, amizade e superação. Ah, e antes de partir pras curiosidades, dá uma conferida se você tá inscrito aqui no canal. A gente tá quase chegando nos 500 genes, vai ser um prazer muito grande ter você comigo logo nesse início. Ah, e já aproveita e me adiciona também no Instagram, eu tô planejando começar a criar conteúdo exclusivo pra lá. Mas agora vamos ver as curiosidades sobre os heróis de Konoha. Naruto significa redemoinho ou espiral, e inclusive é o nome de um ingrediente também que é utilizado na receita de lámen, a sua comida favorita. Esse ingrediente é uma espécie de pasta de peixe, e o seu formato também lembra o redemoinho. Lembra do Suzano, aquela técnica overpower utilizada pelo clã Uchiha? Pois é, no Japão, o Suzano é conhecido como o deus da tempestade. E não é só ele não, outras técnicas utilizadas pelo clã Uchiha também são inspiradas em nomes de deuses, como Izanagi, Tsukoyomi e Amaterasu. Naruto é dublado por mulheres. No Japão, a sua dubladora é a Junko Takeuchi. E no Brasil, ele é interpretado pela incrível Ursula Bezerra, uma dubladora, diretora e atriz, que inclusive deu vida também pro Goku criança no Dragon Ball clássico. Eu sou o Naruto Uzumaki, e cabeça de ovo é a sua mãe. Vale notar que ela tá na elite da dublagem brasileira, e já ganhou inclusive o prêmio Yamato, que é basicamente o Oscar dos dubladores. Kishimoto já admitiu que utilizou vários mangás como inspiração pro Naruto, inclusive o próprio Dragon Ball Z. Ele inspirou a personalidade do Naruto no Goku, sendo extremamente bondoso, carismático e muito brincalhão. E se você reparar bem, vai ver que as cores da roupa do Naruto se assemelham muito às do Goku, e as do Sasuke se assemelham muito às do Vegeta. Não era pro Sasuke existir. O mangá já tava sendo planejado, e até então o Sasuke não tinha sido criado. Mas um produtor recomendou que o Kishimoto criasse um rival pro Naruto, pra deixar um enredo mais interessante, e a história muito mais legal com ele tendo um rival. Logo quando os dubladores do time 7 começaram a pegar os seus papéis, ele já contou de cara pra eles que no final das contas, a Sakura ficaria com o Sasuke. O Gara é um personagem que tocou o terror no início da série. Mas depois de um tempo a gente começa a conhecer melhor o personagem, e dá pra poder entender um pouco a origem de todo o seu ódio, dor e sofrimento. No entanto, aquela tatuagem que ele tem acima do olho esquerdo, ela significa amor. E aquela cabaça que ele carrega nas costas, se você reparar bem, tá escrito mama, que em inglês quer dizer mãe. E aí, gênio, comenta aqui embaixo qual o seu clã favorito em Naruto. E também já aproveita pra você poder se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, o trabalho duro vence o dom natural.